Vamos falar do frio da calçada, da condução que continua lotada Dessa justiça que tá atrasada, se enforcando no nó da gravata De quem devia, mas aqui não faz nada E o povo samba tem cerveja gelada Mas nossa paz continua armada E as mulheres, sem só quer ver pelada Ainda falam que essa pátria é amada Mas o sangue sempre mancha a farda E os menores tão na mesma quebrada Santo pandeiro que os tire das armas Salve o povo brasileiro Salve o povo que é guerreiro Salve o povo brasileiro Trabalhando o homem Eu vi o Obama ser presidente Irmão com o ex revolucionar O Luther King marchar Mohamed Ali ensinando a lutar Ensinando a lutar Ensinando a lutar Eu vi o Jordan ser o melhor do mundo O Silvio de Almeida num pensamento profundo O Pelé sem cansar de Diblar E o Jonga botando cada racista pra pensar E Bob Marley don't ama no right E o Mandela derrubando apartheid Pantera negra dos quadrinhos aos jornais Por isso que eu digo o povo merece bem mais O meu povo tá na luta O meu povo não disputa O meu povo vai à luta O meu povo se ajuda Vamos vivendo entre a flor e o espinho Salve o poeta dos cabelos Frateados Nelson Cavaquinho Representou o nosso samba com amor e com carinho Hoje eu canto samba onde o samba me levar Eu vou falando de amor que é pra poder suportar É tanta guerra nessa terra A gente não aguenta mais Eu só queria um pouquinho de paz Mas eu te digo uma coisa Escute aqui meu rapaz Levanta a cabeça e não desista jamais Desista jamais Desista jamais Salve o povo brasileiro Salve o povo que é guerreiro Salve o povo brasileiro Trabalhando o ano inteiro Vou mandando meu refrão Vou mandando meu sambão Vou mandando com emoção Não escudo meu coração